Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre a primeira classe dentro do grupo funcional hidrocarbonês, que são os alcanos. A gente vai fechar o nosso conteúdo de alcanos, essa parte inicial de alcanos, começando essa nossa aula, conversando sobre isomeria conformacional, conforme está aí no slide de vocês, ou na apresentação de vocês, está aí no material de vocês. Para a gente começar a conversar sobre isomeria conformacional, é importante que a gente tenha o seguinte entendimento, que a gente tenha o seguinte conceito em mente. Os nossos compostos orgânicos são constituídos de átomos, certo? E esses átomos possuem uma determinada disposição, uma determinada posição no espaço, certo? Esses átomos presentes nas moléculas, nossos compostos orgânicos, ocupam alguma região do espaço. Tanto que, quando a gente conversou lá sobre teoria de hibridação, a gente comentou que o ângulo de ligação entre o carbono e os átomos hidrogênio, entre as ligações carbono e hidrogênio, perdão, eram ângulos de 109 graus e, se eu não me engano, 48 ou 27 minutos, segundos, alguma coisa assim, 48 segundos, se eu não me engano, certo? Ou seja, esses átomos presentes, esses átomos de hidrogênio, esses átomos de carbono presentes nas moléculas dos compostos orgânicos, possuem uma determinada disposição no espaço, estão ocupando uma determinada região do espaço, certo? Perfeito? Tudo bem. Então, a partir desse conceito inicial de que os nossos átomos, os nossos compostos orgânicos estão dispostos de uma determinada maneira no espaço, nós podemos observar que, de acordo com a posição relativa entre os átomos de hidrogênio, entre os átomos de hidrogênio, nas moléculas dos nossos compostos orgânicos, nós podemos ter algumas conformações, perfeito? Observe aí o alcano mais simples, onde nós podemos observar algumas conformações, alguns tipos de conformações. Observe aí a estrutura do etano, certo? Olha aí a estrutura química do etano sendo olhada de lado, mais ou menos, perfeito? Representada aí pela fórmula 1, ok? Certo? Observem que, nesta fórmula 1 aí, da estrutura do etano, os átomos de hidrogênio estão em posições relativas, diferentes, não estão sobrepostos ou não estão próximos uns aos outros, perfeito? Observe aqui que no carbono 1, um átomo de hidrogênio está para baixo, enquanto que no átomo de carbono 2, um hidrogênio está para cima, perfeito? E assim esses outros hidrogênios aqui também presentes na molécula do etano, na fórmula 1 de representar a estrutura do etano. Esses átomos de hidrogênio estão em posições relativas, distantes uns dos outros, certo? Agora observe aí, se nós pegarmos esta fórmula 1 de representar a estrutura do etano, esta conformação 1 de representar a estrutura do etano, e fizermos aí uma rotação de 60 graus, nós vamos ter, na verdade, a forma 2, a conformação 2, a forma 2 de representar a estrutura do etano, perfeito? Onde observe aí, os átomos de hidrogênio estão pareados, certo? Estão próximos uns dos outros. Nós temos aqui no carbono 1 um átomo de hidrogênio para cima e no carbono 2 também um átomo hidrogênio para cima, certo? Beleza? Para a gente poder observar isso melhor, a gente vai conhecer agora uma tal de projeção de Neumann, perfeito? Que são justamente essas fórmulas 3 e 4 aí, que estão embaixo. Primeiramente, o que é que essa projeção de Neumann traz de informação para a gente? Ela traz uma forma de observar a estrutura do nosso composto orgânico como se nós estivéssemos olhando ele de frente, perfeito? Onde observem aí, nós temos um círculo, perfeito? Um círculo que traz para a gente a informação sobre o carbono que está atrás, certo? Onde a partir desse círculo, nós temos pequenas ligações, pequenos traços representando as ligações entre o carbono de trás e os átomos de hidrogênio ligados a ele, perfeito? Já aqui na frente, nós temos um ponto que é uma interseção das ligações com três átomos de hidrogênio, que representam justamente o átomo de carbono que está na frente, que seria aqui no caso o carbono 1, presente na conformação 1 aqui, certo pessoal? Então, essa projeção de Neumann permite a gente enxergar as moléculas dos nossos compostos orgânicos, onde mais uma vez, esse círculo maior aqui representa o átomo de carbono que está atrás, no caso, o átomo de carbono 2 na conformação 1, perfeito? Enquanto que este ponto aqui, que é a interseção das três ligações com os átomos de hidrogênio, perfeito? Representa o carbono 1 na conformação 1, o carbono 1 que está na frente e a ele os três átomos de hidrogênio ligados, tudo bem pessoal? Certo? Então, esta conformação 1, se nós colocarmos ela na projeção de Neumann, nós vamos observar esta forma 3 de representar aí a estrutura do etano, certo? Observem aí, conforme eu disse para vocês, os átomos de hidrogênio não estão aproximados, estão em posições distantes uns dos outros. Olha lá, no carbono de trás nós temos o hidrogênio para cima e no carbono da frente aqui, da projeção de Neumann, nós temos o hidrogênio para baixo, assim como os outros dois hidrogênios dele, deste carbono da frente, estão na diagonal superior, enquanto que os outros dois do carbono de trás estão na diagonal inferior, perfeito pessoal? Sendo chamada esta conformação de conformação estrelada, porque lembra uma estrela. Já se nós olharmos a segunda conformação, aqui ó, a conformação 2, a fórmula 2 de representar a estrutura do etano, que é fruto do quê? De uma rotação do ângulo de 60 graus da conformação 1, perfeito? Nós vamos ter esta outra forma de representar aí ó, a estrutura do etano, onde a projeção de Neumann dela, traz esta imagem daí ó, onde os átomos de hidrogênio estão o quê? Superpostos, perfeito? Átomo hidrogênio está pareado com o átomo hidrogênio, átomo hidrogênio do carbono da frente está pareado com o átomo hidrogênio do carbono de trás, perfeito? Assim como os dois átomos hidrogênio de cada carbono, nesta forma de representar aí, nesta molécula do etano aí, nesta forma de representar a molécula de etano, perfeito? É como se todos os átomos hidrogênio estivessem pareados, certo? Perfeito? Um sobreposto ao outro, tudo bem, pessoal? Tranquilo? A esta conformação aí, a conformação 2, que está representada na projeção de Neumann na forma 4, certo? Eu digo que esta conformação é uma conformação do tipo eclipsada, tudo bem, pessoal? Porque justamente traz o significado da palavra eclipse, não é isso? Nós temos o eclipse da Lua sobre o Sol, nós temos a sobreposição da Lua sobre o Sol, não é isso? Ou do Sol sobre a Lua. Aqui nós temos a sobreposição dos átomos hidrogênio do carbono, do átomo de carbono da frente, com a sobreposição dos átomos de hidrogênio do carbono de trás. Átomos de hidrogênio do carbono da frente, sobrepondo os átomos de hidrogênio do carbono de trás, como se nós tivéssemos um eclipse. Tudo bem, pessoal? Tá. E do que são frutos essas duas conformações aí? A conformação eclipsada e a conformação estrelada. Como é que elas são formadas? Elas são formadas a partir do conceito de que as ligações simples, carbono e carbono, são possíveis de sofrer rotação, certo? Beleza? As ligações simples entre os átomos de carbono podem rotacionar, levando assim a diferentes posições relativas dos átomos hidrogênios que estão ligados a eles. Perfeito, pessoal? Tudo bem? Assim, neste caso, se nós temos a conformação estrelada, conforme está aí, na conformação 1, e fizemos uma rotação de 60 graus na ligação carbono e carbono, nós vamos ter ao final a conformação eclipsada, que é a conformação 2 aqui. Certo? Tranquilo? Perfeito? Beleza. Para ajudar a gente a entender melhor essas conformações e como elas são formadas, a gente vai ver uma animaçãozinha agora, certo? Magno? Olha a animação. Inicialmente nós temos a conformação estrelada, temos a rotação do ângulo de 60 graus, perfeito? E por fim, obtendo a conformação eclipsada. Você pode repetir para mim, por favor, Magno? Vamos lá mais uma vez, pessoal. Inicialmente temos a conformação estrelada, certo? Temos a rotação de um ângulo de 60 graus, a ligação carbono e carbono, tendo como produto a conformação eclipsada. E normalmente nós observamos isso, a temperatura ambiente, que essas conformações ficam o tempo inteiro alternando entre conformação eclipsada e conformação estrelada. Certo? Um detalhe importante é que, Magno, você volta no início do vídeo, por favor, e dá um pause para mim na conformação estrelada. Isso, pode dar um pause aí, certo? Isso, aí mesmo. Observe aí, pessoal, a conformação estrelada, certo? Como eu já disse para vocês, os átomos de hidrogênio estão distantes entre si, não é isso? Os átomos de hidrogênio estão em posições relativas diferentes nos dois átomos de carbono, perfeito? Beleza. Diz-se que essa conformação estrelada é uma conformação mais estável. Justamente por quê? Por causa dessa diferença de posição relativa dos átomos de hidrogênio. E o que é que isso interfere na estabilidade, Pedro? Interfere o quê? Como nós sabemos, nessas ligações carbono e hidrogênio, nós temos o quê? Elétrons, não é isso? Um elétron do carbono e um elétron do hidrogênio. Perfeito. Há uma maior distância dessas ligações carbono e hidrogênio, presentes nos dois átomos de carbono, perfeito? Se elas estão mais distantes, eu tenho a menor repulsão entre esses elétrons. Observe aqui um exemplo mais claro para a gente enxergar isso. Nós temos no carbono da frente o hidrogênio para baixo, não é isso? Na conformação estrelada. E no carbono de trás nós temos o hidrogênio para cima. Os elétrons, a ligação carbono-hidrogênio da frente, estão voltados para o plano inferior. Enquanto que os hidrogênios, a ligação carbono-hidrogênio do carbono de trás, estão voltados para o plano posterior. Como esses pares de elétrons estão distantes entre si, eu tenho a menor repulsão entre eles. Certo? Pares de elétrons, repulsão, não é isso? Certo? Se eu tenho a menor repulsão, eu tenho que a minha conformação estrelada é mais estável. Pode seguir, Magno. E aí você para na outra conformação, por favor. Olha só agora aí. Acompanhe, pessoal. Vai seguir o vídeo. Perfeito? Vai girar a ligação carbono-hidrogênio em um álcool de 60 graus. Pode seguir, Magno. Isso. Agora ele vai virar. Pode dar o pause. Aí, ó. Agora, na conformação eclipsada, o que a gente observa? Os átomos hidrogênios estão o quê? Nos dois átomos. Os átomos hidrogênios ligados aos átomos de carbono estão o quê? Sobrepostos. Perfeito? Então, neste caso aí, como os pares de elétrons estão próximos, perfeito? Pares de elétrons, carbono-hidrogênio, carbono-hidrogênio. Pares de elétrons, carbono-hidrogênio, carbono-hidrogênio. E pares de elétrons, carbono-hidrogênio, carbono-hidrogênio. Como estes pares de elétrons nas ligações de carbono-hidrogênio estão próximos entre si, nós temos uma maior repulsão entre os pares de elétrons. Consequentemente, esta conformação eclipsada é menos estável. Perfeito? Tranquilo? Tudo bem, então. Seguindo para o próximo slide, pessoal. Nós podemos observar também a formação de conformeros, certo? Nós também podemos observar a isomeria conformacional nos alcanos cíclicos. Se nós pegarmos, por exemplo, o cíclicosano, certo? O cíclicosano, nós não temos uma rotação tão livre quanto a observada na molécula do ectano, que permite o giro completo de 180 graus da ligação carbono-carbono. Mas no cíclicosano aqui, nós podemos observar uma certa rotação das ligações carbono-carbono, permitindo assim a formação de duas conformações. Uma conformação que eu chamo cadeira e uma conformação que eu chamo conformação do tipo bote. Perfeito, pessoal? Certo? Tranquilo? Onde? Observem aí, ó. Observem a projeção de Newman para a conformação cadeira. Conseguem observar aí? Conseguem observar que a posição relativa dos hidrogênios é distante uns dos outros? Perfeito? Olha só, nessa conformação de Newman aqui, para a conformação cadeira, o átomo hidrogênio do carbono da frente está para cima, e o átomo hidrogênio do carbono de trás está para baixo. Certo? Beleza? Ou seja, os átomos hidrogênio, as ligações carbono-hidrogênio estão em posições relativas diferentes. Certo? Tranquilo? Então, algo semelhante com o que a gente observou para a conformação estrelada. Para ficar mais claro ainda para vocês, essa projeção de Newman, observem aí, ó. Na projeção de Newman, este vértice aqui embaixo, ó, certo? Este carbono aqui da frente é o carbono 1, que traz justamente para a gente a informação, ó. Se a gente observar a conformação cadeira agora, ó, deste carbono 1 aqui da frente, ó. Certo? Que na conformação cadeira está assim, ó, para baixo. Perfeito? Este carbono aqui, na extremidade, aqui na ponta, certo? Na conformação cadeira aqui, ó, nesta posição dela que está para baixo, é justamente este vértice aqui na frente, ó, na projeção de Newman. Enquanto que o carbono 4, que está lá atrás na conformação cadeira, ó, está aqui em cima, ó, perfeito? É justamente na projeção de Newman, este vértice aqui em cima, ó, certo? Este carbono aqui em cima, ó, tudo bem? Onde está aí o número 4, perfeito? Certo? Então, beleza, pessoal. Da mesma forma que nós observamos para a conformação estrelada, aqui na conformação cadeira, ela vai ser a conformação mais estável, ou seja, entre a conformação cadeira e a conformação bote, possíveis para o ciclo exano, nós temos que a conformação cadeira é a mais estável, porque aqui nós também observamos posições relativas das ligações de carbono-hidrogênio diferentes, distantes entre si, certo? Havendo assim, consequentemente, uma menor repulsão dos elétrons envolvidos nessas ligações, levando, então, a uma conformação mais estável, certo? Já se nós observarmos aqui, ó, a projeção de Newman com a conformação bote, observem, ó, todas as ligações carbono-hidrogênio, todos os átomos hidrogênios, sejam dos carbonos da frente, sejam dos carbonos de trás, eles estão o quê? Sobrepostos, estão eclipsados, perfeito? Consegue enxergar isso daí? Tudo bem? Desta forma, nós temos uma maior repulsão entre os pares de elétrons dessas ligações carbono-hidrogênio, consequentemente, nós temos uma conformação menos estável. Tudo bem, pessoal? Então, conformação cadeira mais estável, conformação bote menos estável, em que nós observamos, normalmente, a temperatura ambiente, uma interconversão, ou seja, uma conversão permanente, certo? Entre a conformação cadeira e a conformação bote. O tempo inteiro nós temos alternância entre a conformação cadeira e bote. A conformação cadeira se convertendo na conformação bote e a conformação bote se convertendo na conformação cadeira, certo? O tempo inteiro nós observamos isto, a temperatura ambiente. Esta alternância entre as duas conformações, perfeito? Para a gente observar melhor a formação dessas duas conformações, cadeira e bote, a gente vai mostrar para vocês agora uma segunda animaçãozinha aí. Pode soltar, Magno. Olha aí, ó. Conformação cadeira, conformação bote. Você volta para mim, por favor, Magno. De novo, pessoal. Dá um pause aí, por favor, Magno. Logo no início. Isso. Beleza. Olha aí, pessoal, conformação cadeira. Certo? Tudo bem? Beleza? Conformação cadeira por quê? Porque ela lembra a forma de uma cadeira. Tudo bem? Certo? Agora, a conformação cadeira vai se interconverter na conformação bote, simplesmente levantando esta porção da conformação cadeira, perfeito? Vamos observar. Pode seguir, Magno. Olha aí, ó. Pode dar o pause. Tudo bem? Enxergaram? Perfeito, pessoal? Esta porção da conformação cadeira levanta, por quê? Porque nós temos uma certa rotação das ligações carbono-carbono, perfeito? Levando, assim, a formação da conformação bote. Por quê? Porque lembra um bote. Tudo bem? E, novamente, ó. Esta porção da conformação bote agora desce, levando à formação de uma outra conformação do tipo cadeira. E o tempo inteiro nós temos estas interconversões. Conformação cadeira se transforma em bote, conformação bote se transforma em conformação cadeira. Conforme está aí no vídeo, ó. Mais uma vez para vocês. Cadeira bote, bote, cadeira. Tudo bem, pessoal? Certo? Esta conformação, em especial, essas conformações observadas para o ciclo exano vão ser muito importantes para vocês quando vocês forem estudar bioquímica. Certo? Porque vocês vão lá conhecer as estruturas dos monossacarídeos, onde elas podem estar representadas nessas formas cíclicas. Esses monossacarídeos, por exemplo, glicose, que se apresentam na forma cíclica. Vão se apresentar na forma cíclica, como a conformação cadeira ou conformação bote. Perfeito? Isso daí vai ser importante para vocês lá em bioquímica. Certo, pessoal? Tranquilo? Tudo bem? Então, vamos lá. Seguindo em frente, nós vamos conversar agora sobre o estereoisomerismo presente nos compostos cíclicos. Primeiramente, o que é estereoisomerismo? O que é isomeria? Lá na nossa aula de introdução à química orgânica, a gente conversou sobre isomeria constitucional, não é isso? Compostos, mesma forma molecular, mas o arranjo, ou seja, como os átomos estão ligados entre si, levava a formação de produtos diferentes, compostos orgânicos diferentes. Aqui nós temos um tipo de isomeria que o que vai ser levado em consideração é que os grupos presentes nos nossos compostos orgânicos ocupam regiões do espaço diferentes. Isomeria, compostos de mesmo peso molecular, mesmos átomos e mesmos números desses átomos, perfeito? Mesmas formas moleculares. Mas o arranjo espacial dos átomos ou dos grupos nestes compostos orgânicos é diferente. E nós podemos observar esta estereoisomeria nos nossos compostos cíclicos, perfeito? Como, por exemplo, observem, nós temos o ciclopropano, perfeito? Onde nós temos dois grupos substituintes ligados no ciclopropano, dois grupos metil como substituintes ligados no ciclopropano, certo? Onde estes grupos substituintes ligados ao ciclopropano podem estar no mesmo plano, podem estar no mesmo lado, como nós podemos observar aí, ó, na forma 1 de representar esta estrutura, ou podem estar em planos opostos, em lados opostos, como representado aí, ó, na forma 2, certo? Beleza? Na forma 2 de representar esta estrutura aí. Tudo bem? Quando eu tenho que os grupos substituintes estão no mesmo plano, certo? Estão do mesmo lado, eu digo que este isômero aí, espacial, este estereoisômero, é o estereoisômero cis, tudo bem? Por outro lado, se no meu composto orgânico cíclico, certo? Os substituintes ligados aos átomos de carbono estão em lados opostos, um está no plano superior, ou está no plano superior, estão em planos opostos, perfeito? Eu digo que este estereoisômero é o estereoisômero trans, é o isômero trans. Tudo bem, pessoal? Então, neste caso aí, quando nós formos dar nomes a estes compostos orgânicos que apresentam esta estereoisomeria, nós vamos precisar identificar se é o estereoisômero cis ou se é o estereoisômero trans. E assim, o composto aí representado na forma 1 fica sendo o cis-1,2-dimetil-ciclopropano, enquanto que o composto aí representado na forma 2 fica sendo o trans-1,2-dimetil-ciclopropano. Perfeito, pessoal? Tudo bem? Também é possível observar esta isomeria de acordo com as posições axiais ou equatoriais dos nossos grupos ligados no ciclo hexano. Primeiramente, o que é uma posição axial, Pedro? Vamos lá. Todos os átomos no ciclo hexano, todos os substituintes no ciclo hexano que estão ligados na vertical, eu digo que estes grupos, estes substituintes, estes átomos, estão em posição axial. Perfeito? Os átomos, os substituintes, os grupos que estão no ciclo hexano ligados aos átomos de carbono que não estão na vertical, eu digo que eles estão em posição equatorial. Tudo bem, pessoal? Certo? Da mesma forma, então, nós podemos observar aqui, neste exemplo aí, nós temos um átomo de bromo na posição axial, certo? E o grupo aqui, terc-butil, tudo bem? Este outro grupo aqui, contendo quatro átomos de carbono, o terc-butil, em posição equatorial. Certo? Como eles estão em planos diferentes, em planos opostos, o átomo de bromo está no plano inferior, está em posição axial. E o grupo terc-butil está em plano superior, está em posição equatorial, eu digo que este estereoisômero aí é o estereoisômero trans. Porque os átomos, os grupos substituintes, estão em lados opostos. E assim, para dar nome a este derivado do ciclo hexano, nós vamos ter que, inicialmente, colocar o prefixo trans. E assim, obter como nome do composto o trans-1-bromo-3-terc-butil-ciclo hexano. Tudo bem, pessoal? Certo? Tranquilo? Beleza. Um outro exemplo aí do lado, de um isômero espacial, de um estereoisômero, em um composto cíclico, é o cis-1-2-de-bromo-ciclo-butano. Butano. Perfeito? Beleza. Aqui, eu quero que vocês tenham, aprendam um outro conceito importante para a gente, que a gente vai utilizar bastante lá em estereoquímica. Perfeito? Olhem aqui para o cis-1-2-de-bromo-ciclo-butano. Vocês conseguem enxergar que essas ligações carbono-bromo são tracejadas? Beleza. Por que elas são tracejadas? Essas ligações tracejadas trazem justamente para a gente a informação de quê? De que esses grupos estão entrando no plano do quadro. Perfeito? Certo? Estão entrando no plano da apresentação. Estão lá dentro da apresentação. Perfeito? Porém, se essas ligações, ao invés de serem tracejadas, fossem ligações cheias, grossas, esse tipo de ligação traz para a gente a informação de quê? De que esses grupos estão saindo do quadro, estão saindo do plano do papel, estão saindo do plano da TV, estão para fora. Neste caso aqui, o composto é cis, por quê? Porque como as ligações carbono-bromo, as duas ligações carbono-bromo são tracejadas, os dois grupos estão em que plano? Estão no plano entrando na TV, estão no plano entrando no papel, estão no plano entrando no quadro. Ou seja, estão ambos do mesmo lado. Sendo assim, um isômero espacial do tipo cis, um estéreo isômero do tipo cis. Se, por outro lado, nós tivéssemos uma ligação tracejada e uma ligação cheia, uma ligação grossa, perfeito? Nós teríamos a ideia de quê? De que um átomo de bromo está entrando no quadro, está entrando na TV, está entrando no plano do papel, enquanto que o outro grupo estaria saindo do quadro, estaria aqui para fora, para fora do plano da TV, para fora do plano do papel. E aí sim, esses átomos de bromo estariam em planos opostos, perfeito? Um para dentro e o outro para fora. Nós teríamos, então, o estéreo isômero do tipo trans. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Certo? Eu preciso que vocês tenham em mente, vocês tenham em imaginação, algo relacionado ao espaço. Vocês tenham em imaginação para poder enxergar esses grupos aqui, ocupando regiões do espaço. É disso que se trata as conformações, é disso que se trata a isomeria espacial observada nos nossos alcanos. Tudo bem, pessoal? Certo? Então, com isso, a gente fecha essa nossa aula inicial, essa nossa introdução aos alcanos, onde nós conversamos sobre algumas propriedades desta classe dos hidrocarbonetos, certo? Aprendemos a dar nomes a esses alcanos, perfeito? E, por fim, conhecemos uma outra propriedade especial, que são as conformações presentes nos alcanos, a isomeria espacial presentes nos alcanos cíclicos, perfeito? Esperando, então, que agora vocês sigam para a plataforma. Lá tem a nossa lista de exercício, certo? Deem uma olhada no livro do Barbosa, que explica isso daqui detalhadamente para vocês, certo? E espero vocês na próxima aula, onde a gente vai comentar sobre algumas reações às quais os nossos alcanos são passíveis. Algumas reações que podem acontecer com os nossos alcanos. Tudo bem, pessoal? Bons estudos e até breve!